Oi, pessoal! Então, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço as minhas artes, tá? Pra colocar nas minhas bolsas, mochilas, minhas CCs, tá bom? Eu faço a minha arte no Corel Draw, tá? Nesse arquivo aqui que eu já abri. Quando você abre, ele aparece essa página, que aparece aqui o novo documento, tá? E os documentos que você fez recentemente, tá bom? Essas aqui, inclusive, as etiquetas que eu fiz, mostrei pra vocês nos vídeos passados. Aqui já tem essa arte que eu tô fazendo da LOL. Então, eu vou abrir nela. No caso, quando você for fazer a primeira vez a sua arte, você abre lá em novo documento, tá? Coloca o nome do novo documento lá, coloca em RGB, tem que ser RGB pra fazer a sublimação, e entra no documento novo, tá? No caso aqui, como eu já vou mostrar essa parte aqui pra vocês, que eu tô fazendo essas bolsinhas, então eu vou aqui mostrar pra vocês como que eu faço, tá? Gente, é super fácil o Corel Draw, eu não sou expert, mas eu acho ele um programa fácil de você fazer suas artes, tá? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Primeira coisa que você vai fazer, gente, é procurar os fundos, as figuras lá no Google, tá? Então, o que é que eu faço? Eu vou sempre... Eu já tenho, tá? Salvo essas figuras na minha parte, mas eu vou mostrar pra vocês como que faz, tá? Então, você vem aqui, ó, entra no Google, e bota aqui, por exemplo, fundo PNG LOL Olha só, aqui que você clica em imagens, e aqui aparecem as imagens que você tem aqui no Google de fundo, olha só, gente, quantas coisas você tem, tem as LOLs, tem fundo, tem fundo já com a LOL, tá? Todos muito lindos, agora vocês têm que ter cuidado quando vocês forem pegar, pra vocês pegarem imagens que estão em PNG, que não tem um tamanho muito pequeno, pra que vocês possam usar lá no Corel, tá? Então, vamos supor, por exemplo, essa figura aqui, essa imagem, você aperta aqui em cima dela, ó, aparece aqui, aí você aperta com o botão do lado direito do mouse, e aí você vem aqui pra salvar a imagem, salvar a imagem, tá? Aqui são umas da Minis, e o que você faz, ó, você vem aqui, onde tem, eu salvo aqui mesmo imagens, tem várias pastas com as imagens, a minha tá salva aqui, ó, em PNG, tá vendo? Uma pasta aqui PNG, e aqui dentro eu tenho outras pastas, né, o Ariel, o LOL, o Mini, então eu vou entrar aqui na pasta da LOL e vou salvar ela aqui, ó, já tenho essas figuras aqui, e vou salvar. Então, você vai olhar todas as imagens que você possa vir a usar, né, que você pensa, essa aqui eu posso usar, essa aqui eu vou fazer a LOL, vamos supor, a LOL dourada, essa LOL preta com dourada, você já vem aqui, clica na imagem dela, salvar, imagem como, por quê? O que que acontece? Tudo que você precisa salvar, você salva aqui, pra depois você ir pra área de trabalho do Corel. Você vai usar tudo que você salvou? Não, mas você coloca várias possibilidades, porque aí você vai montando, experimentando, vendo o que dá certo aqui no DAW, que fica legal, tá bom? Salvou tudo aqui, vamos voltar pro Corel Draw, e vamos começar aqui a nossa arte. Deixa eu ver, eu vou clicar aqui em cima, ó, e vou ver bem aqui qual o tamanho que eu fiz essa minha arte aqui. 14 cm por 22, aqui tá em milímetros, tá? Eu geralmente coloco em milímetros, mas você pode trabalhar em centímetros ou em milímetros. Então, 14 por 22, então eu venho aqui, ó, na ferramenta retângulo, tá vendo? Clico em cima dela e faço o meu retângulo aqui. E esse meu retângulo, aqui é a ferramenta seleção, tá? Vamos ver aqui, ó, 14 por 22, então vamos lá aqui, 140 milímetros por 220 milímetros, tá? Pronto. Esse tamanhinho aqui, tô achando que ele tá maior do que esse, peraí ainda. Deixa eu ver aqui, novamente ver, 14 por 220, ó, não tá aqui, aqui é 140. Ah, o que que tá acontecendo aqui, ó, tá vendo esse cadeadozinho aqui, gente? Ele tá fechado, então quando ele tá fechado, quando eu mexo aqui na largura ou na altura, ele vai mexer, quando eu mexo em um, ele vai mexer no outro proporcionalmente. Então, esse cadeadozinho aqui, ele tem que tá aberto, tá? Porque senão eu não consigo. 140 por 220, ok? Prontinho. Pronto, feito isso aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, você pode importar tanto nesse botão aqui, tá vendo, ó, importar, nesse, ou aqui em arquivo, importar. Então, eu vou vir aqui, vou entrar aqui na minha pastinha da LOL, vou pegar esse aqui que eu achei lindo, ó, e vou abrir ele. Ele vai aparecer assim, e aí você vai fazer o quê? Você vai puxar aqui, ó, puxa ele, tá vendo essa linhazinha vermelha? Ele tem que ficar um pouco, quando você puxar, ele tem que ficar um pouco maior, aqui a seleção, do que esse teu retângulo aqui, tá? Pra você fazer o power clip dentro, você tem que, essa partezinha aqui que você pegou de fundo, ela tem que tá maior do que a sua forma, que no meu caso aqui é o retângulo. Então, eu venho aqui na minha imagem, aperto com o botão direito, clico no botão direito, venho aqui, ó, aqui, ó, power clip dentro, tá vendo? Aperto, trago a minha seta aqui pro meu retângulo, e clico nela, tá vendo? E aí ela traz aquela imagem, e ela coloca proporcionalmente aqui dentro do retângulo, tá? Bom, aí o que que eu vou fazer aqui, aqui, ó, nesse botãozinho que você tem no meio do mouse, que é tipo um pneuzinho, você rola ele pra baixo e pra cima, se chama scroll, você consegue aumentar aqui, ó, pra cima, você aumenta e pra baixo você diminui essa parte da sua imagem, tá? Bom, e o que que eu vou fazer agora? Agora eu vou pegar a minha LOL, já peguei aqui o fundo, venho aqui, arquivo, importar, e vou pegar essa LOL aqui. Você tanto pode clicar duas vezes em cima, como aqui na palavra importar, tá? Eu, geralmente, eu clico duas vezes em cima, venho ela aqui, ó, e ela não tá com fundo. Gente, é maravilhoso quando você pega a imagem, assim, em PNG, que ela não tem fundo. Porque, às vezes, você pega uma imagem que tem fundo, fundo branco, e aí você vai ter que tirar o fundo, né? Eu, no meu caso, eu tiro aqui, editar BipitMap, que eu vou usar a varinha mágica, a varinha mágica, né? Quando você entra aqui, vai ter a varinha mágica pra você tirar, ou aqui em rastreio rápido e desagrupo tudo. E aí, tiro. Mas, tentem pegar assim, que nem essa LOL que eu peguei, ó, PNG, que fica perfeito. E aí, você vem com a sua LOL aqui, o que que você vai fazer? Você vai ver o tamanho que tá essa, essa aqui são várias, né, várias coisas que eu tô fazendo. Você pode vir aqui desagrupar, porque eu já agrupei aqui, tá vendo? Como eu terminei, eu já agrupei, mas você pode vir aqui desagrupar, ó, desagrupar. Clicar em cima somente da LOL e ver o tamanho que ela tá, tá vendo? Aqui tá só em cima dela. Deixa eu voltar aqui pra não... Pronto. Então, essa minha LOL aqui, ela tá com 14... 140 por 134. Então, eu venho aqui na minha LOL, coloco aqui 140 por 134. Porque aí, elas ficam todas no mesmo tamanho, tá vendo? Nas bolsinhas que vão ser feitas delas, elas vão ficar todas no mesmo tamanho. Então, eu vou agrupar aqui de novo, ó. Tá vendo? Seleciono tudo. Clico no meu botão direito, coloco agrupar. Porque aí não tem perigo de quando eu for mexer, eu tirar do lugar, né, tudo que eu já fiz, tá bom? Olha só que lindo. Então, aqui tá a nossa LOL. Pra você ver qual é o melhor local que ela... Pra ficar, a gente não dá pra colocar muito perto, assim, da pontinha, tá? Não tem como, não vai ficar... Não vai ficar legal, porque quando você costurar, pode correr o risco de pegar em cima e vai ficar feio. Então, eu vou arranjar um cantinho aqui bem legal pra ela. Não sei se eu coloco no meio. Aqui. Acho que eu vou botar no meio, né? Já que essa outra tá no meio, acho que vai ficar mais... Mais proporcional. Então, eu vou colocar aí. E como esse aqui já tá pronto, você vem aqui, ó, desagrupar. Pega aí só o nome, ó. Coloca aqui, Ctrl C. Aperta aqui no teclado, Ctrl C. E depois, que você copiou, você coloca Ctrl V. Aqui você copiou e colou. Tá vendo? E aí, você tirou ele do mesmo tamanho, do mesmo jeitinho. Vai ficar tudo igual. Seleciona tudo aqui, ó. E agrupar novamente. Gente, a outra coisa que eu vou dizer pra vocês aqui que eu fiz... Quando eu fui fazer, tá vendo? Eu peguei esse fundo aqui. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem o arquivo. Importar. Tá vendo? Eu peguei esse fundo aqui. E ele... Deixa eu abrir ele pra vocês verem. Ele não tem esses coraçõezinhos. Então, eu peguei esse fundo aqui. Deixa eu explicar pra vocês como que eu fiz, que é bem bacana esse aqui pra vocês aprenderem. Peguei esse fundo aqui. Aí, peguei aqui a forma... Deixa eu ver aqui formas comuns. Aqui, ó. Peguei a forma coração. Tá vendo aqui? E fiz um coraçãozinho aqui pequeno. Tô fazendo grande aqui pra vocês verem, tá? Mas eu fiz o coração pequeno. Ok? E aí, eu copiei ele e colei várias vezes. E pra pintar ele, gente... Olha que bacana que eu fiz aqui. O que que eu fiz aqui pra pintar? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, ó. Eu vim aqui nessa ferramenta... Ferramenta contra gota de cor. Nessa ferramenta contra gota, você consegue pegar qualquer cor que você tem aqui no seu desenho e colocar aqui. Então, eu vim aqui, ó. Vou apertar a ferramenta contra cor, contra gota. Ó, tá vendo? Tem um contra gota. E ele vai pegando, ó. A cor que tem aqui. Tá vendo? E aí, pra fazer esses coraçãozinhos, eu peguei as cores que tem aqui. Na verdade... Deixa eu subir um pouquinho aqui. Peguei as cores que tem aqui no vestido dela. Tá vendo? Peguei esse lilás aqui. Peguei esse rosa. Deixa eu ver. Foi mais do cabelo. Deixa eu subir aqui, ó. Peguei esse lilás. Que é esse aqui. Aí, peguei o verde, não, que eu já tinha. Você pode pegar o verde. Peguei esse rosa. Mais claro. Que é esse aqui. E peguei o mais escuro. Que é esse aqui, ó. Tá vendo? Então, você pega aqui. Vou mostrar pra vocês. Pega esse rosa aqui, ó. Venho aqui no coração. E clico dentro. É esse mesmo rosa aqui. Deixa eu pegar o da bolinha. Copiar aqui. Ctrl C, Ctrl V. Ferramenta seleção. Ó. Você vem aqui no contra gotas novamente. Tá? Vem aqui nessa... Tá vendo? Nessa bolinha aqui do Po A. Peguei esse rosa dele. Tá vendo? E venho aqui pra esse coração. Viu? É esse rosa aqui. Deixa eu pegar a seleção aqui. Esse rosa aqui. É esse aqui do Po A. E esse aqui. É esse aqui. Ctrl C, Ctrl V. Isso que é bem legal, gente. Quando você vai fazer as artas. Às vezes você pega um fundo que você quer modificar. Quer colocar a mesma cor que tem uma coisa ou outra. É muito bacana essa ferramenta aqui pra vocês saberem. É isso que eu tô explicando, tá? Mesmo que eu não vá usar aqui. Por exemplo. Quer pegar aqui, ó. Esse lilásinho aqui do cabelo dela. Tá vendo? Ou o verde. Qualquer cor. Até esse verde do olho dela vocês conseguem pegar. Tá vendo, gente? Ó. O verde do olho dela. Vou pegar e vou botar aqui. Ok? Bom. Então vamos voltar pra nossas figuras. Eu só queria mostrar isso pra vocês. Porque eu acho muito bacana. Né? Bem diferente. Bem legal. Essa aqui, ó. Também. Quando eu fui fazer essa aqui. Eu não peguei o fundo todo. Que nem eu peguei nessa. Deixa eu fazer aqui bem rapidinho. Só pra vocês verem. Eu fiz. Aqui dentro do meu retângulo. Eu fiz três retângulos. Fiz um maior aqui. Outro aqui. Porque você tem que ter o retângulo. Sabe, gente? Pra poder fazer o pó e clipe dentro. E é o que que eu fiz. Eu vim aqui ao arquivo. Importar. Peguei esse aqui do zíper. Tá vendo? Abri ele aqui. Vim aqui com o lado direito do meu mouse. E coloquei aqui pó e clipe dentro. E apertei nesse aqui do meio. Tá vendo? Só que você tem que regular ele. Aqui não apareceu o zíper. Tá? Mas só pra vocês entenderem como foi que eu fiz. Aí vem aqui arquivo. Importar. Importar. Peguei esse aqui, ó. Vocês tem que abrir ele, gente. Deixar ele num tamanho que caiba aqui dentro. Sabe? Senão ele não faz o pó e clipe dentro. Vim aqui, ó. Com o lado direito. E vamos colocar aqui, ó. Pó e clipe dentro. Viu? Esse, esse, essa imagem aqui, ela tem que ser, ficar sempre maior do que o seu retângulo, o coração, do que a sua forma, tá? Bom, então vamos lá. Tirar tudo daqui. Vamos continuar nessa aqui que a gente tava, tá? Então, pronto. Peguei o nome aqui da LOL. Aqui, gente, eu tô mostrando pra vocês eu fazendo essa figura. Mostrando o que eu fiz nessas outras, algumas coisas que dá pra vocês usarem. Mas o coro é muito de você começar a mexer. Depois que você começa a mexer, você começa a ver uma coisa ou outras, possibilidades. E aí você aprende mesmo, tá? Aqui eu tô dando só uma noção, uma ideia, uma base pra vocês. Mas, gente, mexam, busquem que vocês vão conseguir encontrar muito mais do que o que eu tô mostrando aqui, tá? Tem muita coisa legal, dá pra fazer muita coisa bacana mesmo. E aí você vem aqui e coloca o nome, aonde você quiser, né? Do jeitinho que você quiser. E aí, pra mim, aqui tá prontinho. Não esqueçam de deixar uma sangria, o que é sangria. Por exemplo, se a sua peça lá, vamos supor que tem 1,40 por 1,34. Se a sua peça é 14 por 13, 14 centímetros por 13, deixem sempre um ou dois centímetros a mais. Quando você for costurar, ficar aquela sangria, aquela parte que vai sair no correio, o risco de, ali, a parte que você vai ser utilizada, que vai aparecer na frente, não aparecer nenhuma partezinha branca, tá? E aí, aqui, o que que vai acontecer? O que que falta eu fazer aqui? Eu vou tirar essa linhazinha preta, tá? Pra não correr o risco também de aparecer. Não sei, vou tirar ela aqui. Como é que eu faço pra tirar? Ó, tá marcado. Eu venho aqui na minha, cadê minha linha? Aqui é a linha, ó. Pera ainda. Deixa eu ver aqui, vou clicar bem em cima aqui da minha linha, ó. Ok? Cliquei em cima da linha, já apareceu aqui em cima, tá vendo? Ó, se eu clicar aqui dentro da minha arte, olha bem aqui pra cima, não tem nada, tá vendo? Se eu clicar aqui bem em cima da minha linha, já apareceu aqui a linha. Então, essa linha aqui, você pode botar pontilhado, você pode colocar ela reta mesmo, do jeito que tá. Você pode aumentar a espessura, ó. Se for o caso de você querer deixar em alguma coisa que você for fazer, então dá pra fazer, ó. Você pode mudar a cor. Deixa eu ver aqui. Aqui. Aí, você pode mudar a cor aqui. Tá bom? É isso que eu tô dizendo. Tem muita coisa, muitas possibilidades, dá pra fazer coisa demais, né, no Corel. E é isso, gente. Pro vídeo não ficar muito longo, eu vou finalizar por aqui, mas aqui eu vou tirar, ó. Vou apertar aqui. Aqui você pode colocar a espessura da linha que você quiser ou nenhuma. Vou tirar. E aí, tá prontinho. Essa é a minha LOL. Se você quiser, ó. Você pode pegar esse coração e colocar aqui. Deixa eu tirar essa linha do coração também. Deixa eu ver se dá pra tirar aqui. Aqui. Aí, pra você vir aqui e colocar nenhuma. Opa. Nenhuma linha. Ok. Tirei a linha do coração. E se você quiser, você pode... Aqui, deixa eu aumentar, ó. Você pode diminuir aqui. É muito legal, gente. Eu adoro. Isso aqui é uma terapia mesmo. Ctrl-C, Ctrl-V. Você consegue fazer muita coisa no Corel, tá? Se você quiser... Ah, como que eu faço o coração não ficar mais em cima ou mais embaixo? Você vem aqui em cima, ó. Aperta no botão esquerdo. Clica e segura. E aí, você vai conseguir... Peraí, ainda. Aqui. Você vai conseguir puxar essa linha. Essa linha aqui, ela delimita pra você. Deixa eu botar aqui embaixo. Tá vendo? Esse aqui, ele tá bem embaixo. Esse aqui, você tem que subir. Aí, você consegue colocar na mesma... Na mesma linha aqui, ó. Ele vai ficar na mesma altura. Os dois coraçõezinhos. Tá vendo? Fica na mesma altura. Depois, é só você vir aqui, ó. Tira essa linha. Clica aqui com o botão esquerdo, direito. E exclui. Exclui. Pronto. Tá vendo, gente? E assim... Ctrl-C, Ctrl-V. E você vai criando, ó. Aqui, você pode colocar vários coraçõezinhos. Ah, mas aqui, se você for ver, esses coraçõezinhos não tá combinando com as cores. Porque eu puxei do olho dessa LOL. Então, você vai vir aqui, ó. Aqui. Clica em cima do coração. Clica aqui na ferramenta contra gota. Aí, vamos pegar esse... Deixa eu ver. Esse aqui, ó. Vamos aumentar. Às vezes, ele não pega nem. Pronto. Tá vendo? Ou você pode pegar esse aqui. Aqui, contra gota. Não. Tem que sair daqui. Contra... Não. Deixa eu botar aqui. Ferramenta de seleção. Contra gota. Vamos aumentar. Vou pegar esse aqui mais escuro. Pra você ver qual que você gosta mais. Gostei mais desse. Tá vendo? Que legal que é, gente. E aí, por aí, você consegue fazer muita coisa mesmo, gente. Mexam bastante no Corel. Busque. Olhe no YouTube. Veja como mexe em cada ferramenta. Que vocês vão se surpreender com tudo que vocês podem fazer aqui no Corel. Inclusive, eu uso o Corel também pra fazer os personalizados, né? Da papelaria. Qualquer dia, eu mostro pra vocês também como é que eu faço. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clica lá no gostei, tá? Compartilha o vídeo. Se inscreve aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. Clica lá no sininho das notificações pra inscrito aos meus vídeos. E até os próximos vídeos.